Nos últimos dias, eu andei aprimorando cada vez mais Tanto minha magia, armadura, quanto espada Subi muito a minha vida, mas não era o suficiente Então, hoje de manhã, eu tava derrotando mais alguns Reuters Então, vamos subir um pouquinho mais a nossa vida Agora nós temos, vamos ver, 28 28 barras e meia de vida A gente tá ficando cada vez mais forte Que papo é esse aí, hein? Que papo é esse, mano? Que eu não tô sabendo Mondrungo! Mondrungo! Onde cê tava? Tu tá subindo há 10 anos Cê tá vivo? Cê tá bem? Tô, tô, tava fazendo uns rolês aí, mano Tava resolvendo umas coisas Eu matei o outro você, eu acho Eu tô sabendo disso, eu tô sabendo, tô sabendo Que história é essa? Que cê tá ficando forte, tá todo armadurado O que aconteceu? Ah, mano, tem que ficar meio tchunai, né? Tem uma, tem uma subativa, não quero contar, não quero contar Tá bom, tá bom LG, eu tenho que te contar uma coisa, mano Eita, você vai? Muito sério, é Não, não, vem, vem aqui, cê pode entrar aqui Tá, tá, posso? É a minha casa, né? E cê gostou da decoração da minha casa nova? Eu gostei, aqui cresceu pra caramba, né? Tipo, tô precisando de um mágico Ficou chique, né? Eu gostei Eu tô até surpreso que isso veio de você E o negócio ficou bonito Ah, não veio, não veio, não, não veio, não Eu encontrei que tem uma pessoa pra fazer isso Vocês já ouviram falar de gift cards? Gift cards é a maneira mais prática de conseguir moedas em um jogo Ou dá-las de presente a alguém É basicamente um cartão que você raspa e libera um código secreto E a parte boa é que isso não para em jogos Tem pra tudo Spotify, Netflix, Uber Vários outros jogos também, é uma praticidade infinita Comprar um gift card na Bonox é ultra fácil E pra melhorar tem ótimos descontos Agora em janeiro tá rolando a promoção Verão Bonox Com 10% em vários itens da categoria E para os que não tiver, você pode usar o cupom LGGJ E pronto, é fácil assim E também vale lembrar que os descontos não são cumulativo, ok? Olha como é fácil pegar um gift card Você até pode pagar com Pix, Poleto, PicPay E isso é o costume de praticidade Os caras são bons A melhor parte de tudo é que a Bonox é 100% segura e confiável Vamos combinar aqui com comprar coisa na internet Dá um certo medo, né? E ter algo como a Bonox Que você sempre pode confiar Faz toda a diferença mesmo Enfim, se assim como eu Você quer aproveitar as ofertas de verão E os descontos do cupom LGGJ Acesse a Bonox agora no link da descrição Não, não Quero saber de verdade Eu meio que eu tinha matado o outro você Quando tu saiu da cadeia O que aconteceu? O que tá rolando? Cara, eu tô mais perdido que você Eu só sei que eu tava preso na cadeia E o Pedro conseguiu Depois de muito tempo me tirar de lá E agora eu tô aqui Parece que um monte de coisa aconteceu E eu tô tendo que arrumar tudo E o outro você? Aquela versão vermelha? Olha, até agora eu não sei onde ele tá E sumiu, desapareceu Olha, a gente tá muito tempo sem se falar Então vai ser estranho tudo isso Mas eu vou resumir de forma fácil Ele me matou Eu revivi Eu explodi ele Achando que eu tinha matado ele Depois eu entrei na minha consciência Através de magia E eu vi a aura dele Então eu acho que ele tá vivo Tá, eu tenho que resolver tudo isso LGG A primeira pessoa que ele vai atrás É a de mim agora E eu tô tendo que resolver um monte de coisa É como se o mundo ainda não parasse Quando eu tô parado, tá ligado? Bom, tô preso de alguma coisa? Cara, eu sei que você tá ficando mais forte Talvez eu precise de você Bom, precisando, você me chama, tá bom? Tá, eu vou lá Tá bom, tamo junto A real é que essa conversa com o Tuguin Fez eu parar pra pensar algumas coisas Bom, a primeira é... Sheldon? Você tá em casa? Você tá bem? Ah, oi? Você tá aí? Peraí, pega uma sementinha pra você E aí, Sheldon? Você tá bom? Como você tá? Eu tô bom Eu andei pensando E eu queria fazer algumas mudanças Por exemplo Agora eu tô de armadura E eu acho que é uma boa nesse momento estar de armadura Mas eu não quero estar sempre Ainda não gosto disso Mas hoje vai ser necessário Por causa que... Meio que... Da última vez que eu falei com o Phantom Foi meio estranho Ele me mostrou as gravações De quando... Tava aquele outro eu lá libertado Mas tava tudo meio estranho, sabe? Bom, ah... Oi, Ana Tudo bom? Como que você tá, minha querida? Você tá bem? Eu sou de minha armadura? Pior que achei linda, amigo Quer um café? Ô, 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 louco, mano Passa pra Cauê Ué Esse é da cliente Ah, eu pego então Sai, sai Pior que fala Tem pica que eu não tomo um café aqui, Ana Te falar Ó, mas me tira uma dúvida Tem alguma coisa diferente Ô, peraí Eu sei fazer o café Peraí, relaxa aí Tô perguntando aqui pra você Tem alguma coisa diferente Além do sanduíche de frango? Tava querendo comer uma coisa diferente Ô, cafezinho pronto Tem sim Pega na geladeira Ah, tá bom, obrigado Ô, louco Peraí, diz aqui Sanduíche de geleia roxo É esse mesmo aqui, Ana Tamo junto, tá bom? Obrigado Eu achei da hora Vamos lá, vamos lá Vamos provar pra ver se é bom Pelo menos Ah, se bem que eu não tô com fome agora, né? Vamos ver Cafézinho pode Bom, de qualquer forma O que eu tava falando com o Phantom Aquele dia no laboratório Era o seguinte Aqui dentro tinha um outro eu Na real, deixa eu mostrar É mais fácil Bem aqui atrás dessa porta Tem uma sala No qual ele é um laboratório E nessa sala Ele fez alguns experimentos comigo Com aquele outro eu Isso tudo foi bem perigoso E aquele outro eu falou sobre Matar o Sheldon Matar o próprio Phantom Qualquer um que entrasse no caminho E matar um certo alguém de utopia Eu não entendi muito bem o porquê disso E esse é o motivo De eu ter feito essa armadura Essa armadura Ela contém energia divina Assim como a minha espada Que é capaz de cortar almas Sendo assim Ninguém Literalmente Ninguém Ia sair vivo Com aquela espada Se eu corto alguém Com aquela minha espada divina A pessoa vai ter Não vai ter o seu corpo cortado E sim sua alma E pra alguma coisa Que tá dentro da minha cabeça Ia funcionar muito bem Porém Sempre que eu Encontro aquele outro eu Ele basicamente Tem a capacidade De controlar O meu corpo E mente E eu perco o controle de tudo E aí que entra essa armadura Essa armadura Além dela me proteger Ela é uma armadura divina O que significa Que ele não vai poder Encostar nela E muito menos Tirá-la do meu corpo E isso me dá a segurança Pra fazer o próximo passo Eu vou dormir E eu vou falar com ele E eu vou perguntar Sobre isso tudo Ai Tá Aqui Tá Acordamos aqui Tá Isso não é um problema A parte boa É que eu já sei Me virar nessa dimensão Agora eu só Preciso achar ele Pega minha tocha E Será que ele Tá aqui? Não Será que ele Tá aqui? Não Onde será que ele tá? Eu precisava achar ele Pra conversar logo Eu quero tentar entender Tudo que tá acontecendo Você tá aí? E aí? Vai me contar tudo Ou vai ficar de segredinho? Como assim contar tudo? Do que você tá falando? O Phantom me mostrou a gravação Que história é essa De matar o Sheldon? Que história é essa De matar o Phantom? Explique-se Eu nunca atacaria o Sheldon Eu precisei mentir Eu precisava sair de lá Eu tinha uma coisa a fazer Como assim? Uma coisa? Você sabe que não dá pra confiar em você Só com isso, né? Isso que você tá falando Eu não sei Eu não confio mais em você Como que eu sei que você não quer me matar? Como que eu não sei que você não quer Ter o controle do meu corpo E acabar comigo? Porque Eu sou você Hã? Não Você não é eu, vai Não vem com esse papinho, não Tá Eu sou uma parte de você Então É diferente Tá bom Deixa eu Explicar tudo Vamos pro parque Na realidade Eu realmente Precisava fugir de lá Você precisa fugir de lá Tem alguém Alguém muito poderoso Como assim tem alguém muito poderoso? Você tá mentindo mais vezes Você tá tentando me manipular Igual você tentando manipular o Phantom Não Eu sempre deixei claro Que você precisava ficar mais forte Eu sempre demonstrei apoio a você Eu nunca deixei você na mão Quando você morreu Eu fiz você voltar à vida Não Você fez eu voltar à vida Porque você queria que eu te libertasse E porque você tá Uma parte de você tá presa em mim Se eu morresse Você ia morrer Não é bem assim que funciona Você acha mesmo Que você é o único LG? Você acha mesmo Que você é a única pessoa Que tem algum pedaço de mim Algum resto de mim? Ou você se quer cogitou Se o resto do meu corpo está vivo? Espera Na realidade Não O que aconteceu com você? Depois que essa cidade Ficou infestada Todos nós Entramos em um portal Para o Renascimento O único problema É que Após essa situação acontecer Eu fui para um lugar Diferente de todos Eu não parei Onde todo mundo estava Eu encontrei Uma sala Vazia Onde somente chovia E tinha Outros de você Outros de mim Espera Era um local Que chovia Era estranho E só tinha LGGJ Como assim? Eu não sei muito bem explicar Mas Todos os LGs Olhavam através de uma água Um reflexo dela E nesse reflexo Nós podíamos ver Apenas um LGGJ O pior de todos O mais malvado de todos E o que Fez utopia acontecer Ué Mas por que ele faria isso? Como assim? Eu não faria Espera Tem algum problema em utopia? Sim Vários A realidade é que eu não sei muito bem A história desse LG Mas Ele é um de nós Ele é você E ele é eu Apenas de outra dimensão O único problema É que o mal consumiu ele Num nível tão extraordinário Que ele criou utopia Todo mundo que tá lá É apenas uma marionete Ele está assistindo todos nós A cada segundo que passa Ele olha cada movimento seu Cada movimento De todos os moradores da cidade Aquele banco É falso As pessoas são falsas Tudo lá é falso E quando ele se entediar de todo mundo Ele vai matar todos Assim como na primeira utopia Pera Calma Não Isso Isso é muita Muita informação pra absorver Eu não sei nem se eu posso acreditar Você quer força pra matar Outro de nós E ele criou utopia E ele matou todo mundo da utopia E ele vai matar eu Ele vai matar você Ele vai matar todos inocentes Não Isso não faz sentido Isso não tem o porquê acontecer E é por isso que eu peço pra você confiar em mim É por isso que eu queria sair Eu só queria ir lá Cortar ele Cortar todos Acabar com tudo Libertar a cidade Matar esse LGGJ De uma vez por todas Espera Então É por isso que Eu sempre tô em busca de poder Eu tenho um desejo de matar ele E eu não sabia É disso que eu tô atrás Sim Esse é o seu único objetivo Você foi criado unicamente Para ser o mais forte de todos E ser capaz de derrotá-lo Ou ao mínimo Criar uma brecha Para que alguém possa fazer isso O seu único objetivo de vida É destruí-lo Tá Mas E o Duque? O Duque sou eu? O Duque é outro de nós? Por que ele sabe tanto? Duque? Quem é esse? Eu não conheço ele Toma cuidado Ué? Será que... Não Tá Mas então me tira mais uma dúvida O porquê você age assim? O porquê você parece ser malvado E parece ser bom? O porquê eu não sei se eu posso confiar em você? Eu tô desesperado Eu já perdi tudo Todos que eu amava Morreram na minha frente E eu não quero que isso aconteça com você Eu não quero que isso aconteça com ninguém Eu tô disposto a jogar minha vida no lixo por conta disso A única coisa que eu peço é que você me liberte Liberte o meu poder para eu poder fazer isso Não Eu não sei se eu posso confiar em você Então a menos Não confie nele Vá atrás de poder Eu vou lhe dar mais uma prova de confiança Eu vou te dar a chance De progredir um pouco mais do meu poder Mas Agora Você precisa acordar Eu não sei se eu não sei se eu forzinha Eu vou te dar a chance Eu vou te dar a chance Obrigado.